A exposição As Coisas Que Ainda Existem traz trabalhos em carvão, madeira e papel. Essa exposição começou a ser feita durante a pandemia. E eu estava muito no mato, muito fora da cidade e convivendo muito com as coisas que tem, né? As madeiras, e aí teve aquele processo da queimada. E a partir disso eu achei uma enciclopédia, um dicionário ilustrado, que estava sendo descartado. E comecei a folhear esse dicionário. E comecei a pensar essas imagens e relacionar e contrapor contra o que a gente estava vivendo de alguma forma. Então tem carvão, tem pedaços de madeira que eu encontrei. Quando eu marquei a exposição com o Maneco aqui, ele falou, pô, será que não dava botar uma escultura? E eu estava sem escultura no ateliê. E eu passando por ali numa das ruazinhas ali, que eu esqueci o nome agora, descobri uma marcenaria que tinha ali dentro. E o cara lá, o designer que trabalha lá também, é um designer legal, ele falou, pô, tem umas madeiras, não quer ver? Quando eu cheguei eu me deparei com esses troncos que são podas que são feitas no Rio, né? Falei, pronto, já achei a escultura que eu vou fazer. E aí é uma tentativa de remontar uma árvore, só que não dá, né? Só que é impossível, né? Então ela é toda desequilibrada e apoiada pelas esculturas, que aí sim, umas esculturas que eu faço a partir de madeiras que eu encontro também. E ela está toda apoiada, toda torta, né? Ela tem um gingado assim, pra um lado e pro outro. E é a ideia de desequilibrar mesmo, da fragilidade das coisas. Aí tem um trabalho específico ali, que ele é amontoado de papéis, de folhas, né? Dessa enciclopédia. E com o pó da madeira que eu utilizo, que eu trabalho, né? Que eu lixo, que eu corto, vão gerando muito resíduo, muito pó. Então esse pó eu peneirei e desenhei umas árvores em cima, como se fosse galho de árvores, um pedaço de árvore em cima desses papéis. Então também é um trabalho muito recente.